Música Penafiel apresentou 4 novos percursos pedestres. Música Notícias no RCP, uma edição de Anabela Machado. São 45 quilómetros percorridos por 9 freguesias em torno de diferentes pontos do concelho, como o rio Tâmega, a aldeia preservada de Quintandona, a Serra da Boneca, o Douro ou os moinhos de Capela e Cabruelo. São assim os 4 novos percursos pedestres do concelho Penafiel que foram apresentados na passada sexta-feira na aldeia preservada de Quintandona, na freguesia de Lagares e Figueira. A apresentação foi feita pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, Pedro Cepeda. Penafiel é de facto um território muito rico em paisagens naturais, é um território com património edificado extraordinário, é um território com histórias, com culturas. Todos os dias, nós que vivemos em Penafiel, por vezes se calhar desvalorizamos toda a riqueza deste concelho, toda a diversidade que ele tem do ponto de vista paisagístico, tudo aquilo que ele representa do ponto de vista da história até do nosso país e, portanto, em 2021, a Câmara Municipal Penafiel, em plena pandemia, decidiu apostar na valorização dos seus percursos pedestres, nos seus ambientes naturais, criando quatro trilhos, quatro novos trilhos pedestres, homologados pela Federação Portuguesa de Campismo e Montanhismo. E, portanto, estes quatro trilhos, e um deles conhecemos agora o seu vídeo de apresentação, Quintandona, terra de mil cores, festas e sabores, que tem passagem precisamente por aqui, pela Aldeia Histórica Início e Fim, na Aldeia Histórica de Quintandona, o PR-7 Moinhos da Capela a Moinhos de Cabruelo, aqui na freguesia vizinha da Capela, um outro mais no sul do concelho, a boneca O Baloiço e o Douro, na freguesia de Solido, que se inicia perto do Rio Douro, mas que também abrange a fantástica Serra da Boneca e aquelas paisagens eslobrentes. E, por fim, a via panorâmica do Tâmega, este que tem a fantástica característica de abranger várias freguesias do nosso território, começando entre os rios, na freguesia de Eja, passando por Rio de Moinhos, passando pelas Termas da Vicente, por Boelho, por Luzinho e Vila Cova, e terminando em Abragão, onde aqueles que façam este trilho poderão também visitar o Centro de Interpretação da Escultura da Rota do Românico. Os novos percursos foram apresentados no arranque da Semana Europeia do Desporto, mas já estão disponíveis à população há alguns meses, tendo já sido percorridos por milhares de pessoas este verão. Representam um investimento municipal de cerca de 75 mil euros e estão homologados pela Federação Portuguesa de Campismo e Montanhismo. No âmbito do Dia Mundial do Turismo, o município de Penafiel vai promover amanhã a iniciativa Gastronomia e Turismo de Mãos Dadas por Penafiel, com confecção e degustação de produtos gastronómicos locais pelos alunos dos cursos de Hotelaria e Restauração da Penafiel Ativa. Também inserido nesta data cumulativa, vai ter lugar o programa à descoberta de novos percursos de turismo da natureza, com a realização do passeio turístico BTT pela Via Panorâmica do Tâmaga, que vai decorrer no próximo dia 2 de manhã. Este evento terá início junto ao cais de Anteiros Rios, na freguesia de Eja, e vai percorrer em BTT a zona ribeirinha do Tâmaga até Abragão, com retorno pela Estrada Nacional 302 em modo turístico, passando pelas freguesias de Luzinho e Vila Cova, Boelho e Rio de Moinhos, até ao local do seu início. Decorreu este fim de semana a 12ª edição da Feira da Saúde de Penafiel, junto ao Jardim do Calvário, no centro da cidade. Esta foi uma iniciativa promovida pela Associação Empresarial de Penafiel, com o apoio da Autarquia e da Junta, e que este ano contou com 22 expositores, mais três do que no ano passado, como referiu Nuno Bruxado, o presidente da Associação da Cerimónia de Abertura da Feira. Isto faz parte dos nossos eventos anuais, e também é um evento carismático da nossa associação, 12ª edição, de ano para ano também a inovar e a aumentar também o número de participantes, mas também mais importante é o número de visitantes que cada ano que nós estamos aqui, que nos frequenta. os próprios expositores também passam esse feedback de que cada vez mais os visitantes também se interessam por uma parte preventiva, e nós aqui, além de todos os serviços que as empresas e as associações prestam, nós também procuramos que haja uma preocupação da população na prevenção, porque sabemos hoje que já é cada vez mais os problemas do futuro são aqueles que nós criamos hoje e por isso nós aqui também diversificamos o número de participantes, desde o nutricionismo, a psicologia, também o próprio acompanhamento das crianças, análises, também aqui uma vertente também que é mais indireta, que é a questão também dos seguros, que também apresenta aqui uma componente de animais, também já nos começamos a direcionar com essa preocupação com os nossos amigos de quatro patas e por isso isto acaba por ser importante voltar. A Câmara Municipal de Penafiel é parceira da Feira da Saúde. Pedro Cepeda, o Vice-Presidente da Autarquia, considerou de extrema importância a realização deste tipo de iniciativas. Mais uma edição da Feira da Saúde promovida pela Associação Municipal de Penafiel e naturalmente com o apoio da Câmara Municipal de Penafiel, porque de facto consideramos que cada vez mais a população em geral e as instituições públicas reconhecem que a saúde é determinante para a qualidade de vida da população. Estes dois anos que vivemos da pandemia permitiram-nos valorizar ainda mais a nossa saúde, o nosso sistema imunitário, porque de facto a adoção de um comportamento saudável e uma atividade física regular aliada a uma boa alimentação e também à prevenção da saúde é fundamental até para garantir a sustentabilidade das nossas infraestruturas na área da saúde. Portanto, cada vez mais entendemos que deve apostar a iniciativas como esta, promovem que os cidadãos sejam proactivos na verificação, na monitorização da sua saúde e dessa forma poderem identificar com antecipação problemas que possam vir a ter e não deixar chegar ao limite dos problemas de saúde. Muitas vezes nós esperamos pela dor de barriga para ir ao médico e não deve ser assim. Devemos ir regularmente ao médico para evitar as dores de barriga. A par com a feira, o evento contemplou ainda uma conferência este ano ligada à parte nutricional sobre a temática dos distúrbios alimentares. Cerca de uma semana depois da festa do caldo de Quinta-Dona, eis que a organização faz agora o balanço da edição deste ano do Sertame. Um balanço positivo, uma vez que foi superado o número de visitantes de todas as edições anteriores. Este ano passaram pela 14ª Festa do Caldo no Conselho de Penafiel 20 mil pessoas. Esta é uma festa tradicional onde se mostram as tradições locais, a música, a gastronomia e os costumes das gentes de Quinta-Dona. A terminar a notícia de que uma mulher de 38 anos foi detida pela GNR por tráfico de estupefacientes no Conselho de Lousada no âmbito de uma investigação por tráfico de droga que teve a duração de um ano e meio, os militares da guarda apuraram que a suspeita se dedicava ao tráfico nos concelhos de Lousada, Penafiel e Vizela. Durante a ação policial, foi realizada uma busca domiciliária e uma busca não domiciliária no carro, tendo sido apreendidas 36 doses de cocaína, 49 doses de heroína, 240 euros em dinheiro e 3 telemóveis.